Nós somos a Federação Espírita do Espírito Federal, vamos participar da segunda semana nacional de Arte Espírita, com a palestra musicada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vem comigo, vem sonhar, uma terra linda vou lhe mostrar. Olá! Nós somos o Grupo Espírita de Dança, Sublimação, João Pessoa, da Paraíba, e estaremos na segunda semana nacional de Arte Espírita, venha você também participar! Arte Espírita, venha você também participar!